E aí, tia Renata, matei aula só pra vir aqui fofocar com a senhora. Oxente, Carla, que bonito, matando aula pra ficar de fofoca no pátio, né? Mãe, tá fazendo o que aí na cozinha? E cadê a tia Renata? Ela tá doente, e eu vim aqui fazer um biscate nessa escola. Meu Deus, e vai ser o que de merenda hoje? Oxe, bosta, tu quer comer bosta? Olha como fala comigo, aqui eu sou aluna, eu vou na secretaria, hein? Eu quero prova, visto que eu te meto a mão na cara no meio do povo todo. Se você me bater, eu chamo o Conselho Tutelar. Oxente, eu quero saber quem é Conselho Tutelar, porque eu bato ni você nele. Então eu chamo a diretora pra ela ver como que você trata os alunos dela. Pois, chame, vice, que eu tô um pouco me lixando pra aquela coroa. Ah, vai dar o que de merenda hoje? Biscoito com suco de laranja. Ai, todo dia a mesma coisa, que saco. Por que tu não faz aquela lasanha? Oxente, por que tu não entra aqui e faz melhor? E por acaso eu trabalho aqui? Então calha a boca e vai comer o que tem. Eu, hein, mulherzinha ignorante? Oxe, ignorante não. Fala o que quer, escuta o que não quer. Ai, tá bom, me dá esse biscoito com suco aí nesse. Então fique na fila que tu não é especial, não. Fila? Enfrentar fila? Eu sou sua filha. Mas aqui tu é aluna e eu funcionário. É, oxente. Olha só. E aí, tia da merenda, vulgo mãe? Tá fazendo o que de merenda hoje? Hoje vai ser arroz, feijão, quiabo e ovo mexido. Ai, quiabo? Não gosto de quiabo, não. Oxente, eu com isso te perguntei alguma coisa, menina. Ignorante você, hein? E tu? Tá sem aula? Tá fazendo o que aqui? Eu vim aqui embaixo beber água. Lá na sala tá muito calor. Oxe, mas o bebedouro não é aqui? Ela é na frente? Mas eu vim aqui ver as fofocas, babado. Eu não quero saber de nada, não. Eu tô aqui trabalhando, vice. Mas eu vou contar mesmo assim. Não tem a professora de história de cabelo azul? Então, ela tá grávida do tio do portão. Mentira. Como que tu soube disso, Carla? Tá rolando o maior bafafá aqui na escola, tá sabendo, não? É claro que não. Não gosto de curiar a vida do outro. Hum, não gosta não, né? É claro que não. Odeio fofoca. Mas ele tá de quantos meses? Me falaram que é de seis. Detalhe, ela separou do marido tem dois meses. Oxente, que mulezinha oferecida essa professora, vice. Você não pode falar nada. Eu não conheço meu pai. Oxente, tu tá rojando o que ainda? Volte pra sala antes que eu te dê uma bifa. Volte. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Oxente, que menina fofoqueira. Não sei quem essa menina puxou. Quem mandou lá ganhar ele? Ô, mãe? Ô, mãe, tá sabendo? Oxente, sabendo de quê, Carla? Que sua bunda tá fedendo? Oxente, tu não tem mais nada pra fazer mesmo, né, Carla? Claro que não. Não tem aula pra mim hoje? Então vai fazer alguma coisa, menina. Vai procurar uma igreja. Igreja o quê, mãe? Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Oxente, tu vai pro baile. Vá que eu te quebro no meio e te faço passar vergonha lá mesmo. Deixa de recalque, vida. De inveja, amor. Deixa de recalque, vida. Vale a menaça, senhora. Igual a zé uma bunda de pombo. Ih, gata. Sua inveja não me abala, não. Sou protegida. Oxe, eu não tenho inveja de ninguém, não. Eu vou no universal. Ô, glória. Ô, Carla. Aquela menina que tu segue, que é trans, entrou pra igreja, né? A igona entrou pra igreja? Que igona o quê, garota? Aquela tal de... Cateaubleu? Ela tem uma aparência com você, né, mãe? Ela aparece, é com tua avó. Eu vou falar com ela que você tá falando mal dela. Oxente, vai buscar Deus igual a Cateaubleu? Ô, glória. Olha a mudança acontecendo. Que orgulho. Ô, glória. Amém, irmão? Amém, pastor. A palavra de Deus diz que o filho tem que obedecer pai e mãe. E que o adolescente rebelde não entrará no reino dos céus. Amém, igreja? O filho tem que ajudar em casa. O filho tem que lavar a louça. Não é só ficar no TikTok, não. Amém, igreja? Tu tá vendo, Carla? É, tô vendo. Me desobedeço pra ver se Deus se agrada. E eu vou perguntar pro pastor se bater na cabeça da filha com cabo de vassoura também é pecado. Tu não vai pra lugar nenhum, sempre. Tem mãe que tem filho desobediante aí, dito um amém. Amém, pastor. Amém. Ô, mãe, eu posso ir na Ju mais tarde? Tu não vai não, que eu tô estressada hoje, hein? Não vai não. Eu pago pra ver, bicho. Eu bloco nesse muquifão onde você mora, tá com fogo em você e na sua casa. Se minha casa é muquifá sua também, é porque tu mora aqui também. Tu me respeita, eu sou sua mãe. Calma, mãe. É meme. Que ódio. Tu tá com ódio de quê, Ana Carla? Tu tá com medo dentro de casa? Tu puxou a raça ruim do seu pai mesmo? Mãe, calma. É meme, eu tic-tac. Pronto. Tudo é meme agora nessa desgraça dessa casa? Se for aquilo aqui embaixo. Olha, Carla. Tu tá passando dos limites, hein? Tu tá passando dos limites. E se eu pegar você, eu vou arrebentar você. Tu puxou a raça ruim do seu pai mesmo, hein? Tu me respeite, filha. Gente, eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tu tá passada, chocada com quê, Carla? Ai, eu tô passando mal. Minha pressão tá subindo. Minha pressão tá subindo, Carla. Se liga, pô. É só uma brincadeirinha minha. Só tô brincando. Brincadeira? Eu vou sentar a mão na tua cara. Dói, um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Pra você aprender. Vamos logo, Carla, que hoje tu vai assistir o culto sem falar. Ai, mãe, tá bom. Eu já sei. Isso é salvação. E é isso mesmo. Cale a boca. Sente aí. Oh, Deus, que me fez ver, irmão. Sua vitória tá chegando, irmão. Amém? Amém, pastor. Ó, Carla, desfaça essa cara que eu te dei a vida. Eu mesmo te tiro, hein? Hoje em dia tá desobediente. Isso é um espírito maligno. Aí, ó. Tá escutando, tá escutando. Pra você. Quer ficar julgando os outros? Oxi, tô te julgando não, Carla. Isso aí é herança da raça ruim do seu pai. Isso sim. Eu não sei que pai é esse que eu nunca vi. Sua vitória tá chegando, irmão. Sua vitória tá chegando, irmão. Amém? Amém, pastor. O que foi? Ô, Glória. O senhor mandou eu te dar um aviso. O seu pai tá mais perto do que você imagina. Ô, Glória. Eita, muleste. Agora que eu tava me ajeitando cobrilho da igreja. Ele tem dinheiro, pelo menos? Foi só isso que Deus mandou eu te falar. Rapaz. Eu, hein? Velha abusada. Nem me conhece, sai falando as coisas assim. Doida. Não ligue pra ela, não, Carla. É uma falsa profeta. Carla, se desprete da sua avó que a gente vai pra casa. Ah, eu não quero ir pra casa, não. Em casa é chato. Pode ficar assim, meu amor. Ô, gente, tu vai pra casa sim. Pega tuas coisas e vamos. Ô, Creuza. Deixa ela ficar aqui hoje. Não, maninha. Ela não se manda, não. Vambora, Carla. Você adianta. Quem manda aqui não é você, minha avó? Então vamos baixar na bolinha, querida. Ah, é? Pera aí. Vamos, Carla. Adianta. Nada disso, Creuza. Você não vai bater na minha neta. Tu sai da frente, maninha, que Carla tá muito abusada. Ô, Creuza. As coisas não se resolvem assim. Engraçado que antigamente tu me laiava na porrada. Mas hoje o tempo é diferente, Creuza. Vem bater, querida. Vem. Vem bater, querida. Vem. Tu calha a boca, Carla. Você não manda a minha neta calar a boca, não. Tá ficando doida? Agora eu quero ver você me enfrentar na frente da minha avó. Cadê aquela braba? Cadê? Ô, cheira de me respeito, hein? Você não bate na minha neta, não. Tá ficando maluca? Vamos, filha. Vamos comer um docinho. Vamos. Vamos comer um bombonzinho. Vamos, que a vó vai sozinha. Mãe, mãe, mãe. Olha o papel que eu ganhei hoje na escola. Que marmotagem é essa, Carla? Tomou suspensão de novo? Me dá esse negócio aqui. Que que é isso? Um homem foi lá na escola hoje e falou que eu tenho perfil pra ser modelo. Aí me deu esse papel. Ah, mas isso aí eu já conheço. É mentirada pura. Não, mãe. Não é mentira, não. O homem falou que eu tenho que fazer um book de fotos pra botar eu pra desfilar. Isso aí é tudo mentira. Tudo caô, tudo loroca. Mas mãe, ele disse que era verdade e ainda falou que ia voltar eu pra desfilar com a Gisele Bint. O teu pai também disse que ia voltar quando foi comprar cigarro. Ih, você pega pesado também, hein? Esse homem tá te enganando, Carla. E se for verdade? Mas não é, Carla. É tudo mentira. Mas mãe, a senhora tem que me apoiar nos meus sonhos. Como que você não tá apoiando minha netinha e acredita nos sonhos dela, hein, creuta? Ô, vó, a minha mãe não quer pagar um book pra eu ser modelo. É, minha filha. Ô, creuta, deixa ela ser modelete. Tá bom, eu vou lá. Mas se for mentira, garota, eu viro tua cara pra trás. Vambora, te arruma. Ai, eu tô com a coisa. Ai, essa minha neta parece com a Gisele Bint. Vai ser o futuro do Brasil. É pecado a mãe espancar os filhos. Porque hoje em dia as mães não querem saber de conversar, só querem saber de bater. As mães têm que respeitar os filhos, a privacidade dos filhos. E por fim, a palavra de Deus diz, não desperte a ira dos seus filhos. Aí, mãe, ela tá vendo? Fica quebrando o cabo e faço pra lá na minha cabeça pra ver só. Deus cobra. Eu bato em tu e vou continuar batendo. Bate que eu chamo o conselho tutelar. Tu não me teste não, garota, que eu sou uma mulher arretada. Ó, meu ombro, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Ó, Carla, eu tô com pouco dinheiro. Pega o que precisa. Tá bom, mãe. Eu posso levar esse caderno aqui? Deixa eu ver se é de figurinha? É sim, olha. Ele tá bem barato. Tá 30 reais. Ui, que caderno feio, ridículo. Leve esse aqui, ó. Mais barato, bonito. Olha essa coisa linda. Ó, vai te dar o ano todo com ele. Olha essa coisa linda. Mas eu gostei mais desse. Mas esse aqui é melhor. Bote aí. Ai, se fosse pra você escolher, era melhor eu ter ficado em casa. Olha só o jeito que tu fala comigo, menina. Tá achando que tá falando com o seu pai? Seu pai não ajuda em nada, não. Ai, tá bom. Vamos levar esse, então. Eu acho muito e é bom, porque era esse mesmo que a gente ia levar. Olha, mãe, esse estojo aqui. Vamos levar ele. Estojo pra quê, Carlinha? Se você deixa tudo jogado na mochila. Mas, mãe... Ih, vai levar, não. Meu dinheiro não é capim, não. Você vai comprar pra não usar? Mãe, olha só essas canetas. Que lindas. Vamos levar? Pelo amor de Deus. Uma caneta cara dessa se você não escreve merda nenhuma no caderno. Mas é pra ninguém me chamar de pobre na escola. Como assim te chamar de pobre na escola? As crianças falam que você é uma morta de fome e que não tem dinheiro pra comprar material pra mim. Elas falam isso, é? Ah, eu juro por você. Então, tira tudo do mais barato e bota tudo do mais caro. Porque filha minha não vai passar humilhação na escola, não. Ô, gente, Carla, que isso? Ai, mãe, tudo. Tu tá comendo leite em pó, Carla? É por isso que seu cocô sai duro. Depois tu fica chorando no banheiro, é? Mas, mãe, aqui em casa quase não entra leite em pó. Ô, gente, é claro. Toda vez que entra, tu pensa que é janta. Mas eu posso fazer isso aqui de janta. Ô, gente, é claro que não, Carla. Isso aí é só pra criancinha. Ai, mãe, para de ser chata. Olha só, tu fale direito comigo que eu não sou seu pai, não, hein? Aposto que se eu morasse com meu pai, ele ia deixar eu comer leite em pó todo dia. Oxe, não tá bom aqui, não? Então vai morar com ele. Ai, mãe, você faz questão de tudo também. Eu não posso nada nessa casa. Ah, pois, viu, Carla? Eu não faço questão de nada, não. Ai, que jogo. Olha só, tu fale direito comigo que eu não sou seu pai, não, hein? Ah, pois, viu? Vai pro teu quarto, que aqui não tem palhaça tua, não. Antes que eu meto a mão na tua cara. Sobe pro quarto, anda. Ai, que chatice. E é isso mesmo. Aqui em casa agora só vai entrar leite de caixinha. Eu, hein? Menina abusada. Ô, Carla, tu vai querer alguma coisa da farmácia? É, 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 vou sim. Mãe, compra essa bala aqui pra mim. Menina, bota isso num lugar, bota. Mas mãe, essa bala aqui é de morango. Não, Carla, não vai levar. Ali tem de bacon também, mãe. Deixa eu levar, eu nunca vi. Tá repreendido, menina. Tem tic-tac ali, vai levar tic-tac. Ai, essa aí eu não gosto não. Eu quero levar essa daqui, eu nunca provei. E se depender de mim, ele vai experimentar. Bota no lugar. Mas por quê, mãe? É só uma bala. Ô, Carla, tem assunto que não é pra criança. Se isso aqui não é bala, é o quê, então? Tu quer que eu leve biscoito, Carla? Não, mãe. Eu quero essa bala aqui. Ô, gente. Essa bala não é pra criança? Então é pra quem? Isso não é pra criança. Esse assunto aí é assunto pra outro vídeo. Não é, meu povo? Mas a bala parece plástico, mãe. O que é isso? É um treco que se eu tivesse usado, tu não existia. É. É.